Jogamos quarta-feira com o Flamengo, mexemos na metade da equipe hoje, com cinco jogadores que não jogaram. Marana, Heve, Arda, Kuk, Mariano. Então são os cinco jogadores que mexeu e a gente tem que acreditar, e isso tudo é os que entram, que estão bem trabalhados, que lógico que você não vai manter o mesmo nível, mas a exceção dos primeiros 25 minutos, que eu acho que teve um ímpeto maior, uma volúpia maior, uma volúpia muito grande, mas a gente entendia que eles não iam aguentar tanto tempo naquele ritmo, e à medida que o tempo passou, nós começamos a controlar o jogo, controlamos, acabamos o primeiro tempo melhor que o América, perdemos gol, demos bola na trave, criamos chances claras para fazer 1x0. E na volta para o segundo tempo, nós continuamos com o predomínio do jogo, e a hora que nós abrimos o time foi na busca da vitória, foi um jogo muito no mano a mano, nós corremos um risco com a nossa zaga ficando no mano, mas o adversário também ficou no mano, e numa dessas a gente conseguiu fazer a jogada e estourar lá dentro, fazendo gol com os jogadores que a gente tinha recém colocado, então é uma alegria muito grande ver a resposta que esses meninos deram, acabar o jogo com o Felício, com o Neto, com o Caleb, com o Dylan, tanto tempo sem jogar e entrarem bem assim, é uma alegria enorme ganhar o clássico, subir na tabela, a gente tem que comemorar muito. Acho que o Sacha fez uma grande partida dentro da característica dele, acho que o Savarino fez uma grande partida dentro da característica dele, e o Hulk e o Dylan, quando entraram, era justamente para romper essa linha alta que o América tinha. Então a gente já tinha conversado no intervalo, que quando eles colocassem, a jogada ia ser, aproveitando a linha alta que o América estava fazendo. E eles foram precisos, né, e preciosos, porque nenhum foi faminha. Tocou, recebeu, tinha condição de chutar, tocou para o Dylan, e o Dylan entrou e fez o gol. E a gente conseguiu essa importante e difícil vitória. Eu vou falar, não é para deixar em segundo plano essa atuação, não. Se você tirar o começo do jogo que o América teve um ímpeto grande, nós fizemos um grande jogo, dentro da condição do jogo, dentro da necessidade que o América tinha de ganhar, se projetando ao ataque, nós fizemos um jogo controlado, e buscando o gol a todo momento. Uma arma que apareceu para nós, que era o toque rápido e a velocidade. Então a gente fez por onde fazer a vitória, tivemos a chance com o Felipe e o Felício no final, e ele se precipitou um pouquinho até pela idade, naturalmente, com o passar do tempo ele vai tomar outra decisão, mas o importante é que jogaram uma grande partida e vencemos. Então a vitória ficou junto com o desempenho.